Bem vindos a mais chapéu do presto e no programa de hoje quero falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais fiz mais uma seleção entre as revistas que eu tenho aqui em casa e quero apresentar nesse vídeo. Eu vou falar sobre Máquina de Goldberg, da Vanessa Bárbara e Fido Neste, aqui a gente tem Eu Era Um Pastor Alemão, do Murilo Martins, eu já falei do Eu Sou Um Pastor Alemão em algum vídeo anterior aqui a gente tem Traje de Rigor, do Gustavo Lambretta, na verdade é uma adaptação do Gustavo de um conto do Marcos Rey e mais duas revistas dos arquivos dos casos de Demetrios Dante, o volume 2 e 3 que foi lançado em abril do ano passado e em abril desse ano, do Will. Bem começando com Máquina de Goldberg, da Vanessa Bárbara e do Fido Neste, isso aqui é a única revista dessas que eu vou falar hoje que é de uma editora maior que é a quadrinhos na companhia, o resto são de editores independentes ou de forma completamente autoral, o autor que fez esse lançamento. Aqui é uma revista, a gente já vê um traço um pouco mais estilizado e o nome Máquina de Goldberg ele já vai dar uma dica do que a gente vai ter pela frente. Para quem não conhece, essa Máquina de Goldberg, ele é uma referência a desenhos animados mas são máquinas que fazem tarefas super simples de uma forma altamente complexa. Quem é mais velho vai lembrar de um programa que passava na cultura chamado Rá-Tim-Bum e a abertura toda era feita como uma máquina de Goldberg. Mas para tentar explicar de uma forma bem simples, pensa que vocês precisam encher um copo d'água mas para encher esse copo d'água, ao invés de vocês irem lá no filtro ou numa garrafa e encher o copo d'água, vocês vão fazer uma máquina onde, derrubando uma sequência de dominós no final da sequência, o dominó vai bater numa bolinha que ela vai rolar até um certo local que vai apertar um botão, o botão vai puxar uma corda, essa corda vai virar, vai puxar um outro pote que vai ter água e ele vai derrubar água exatamente no seu copo. E isso é uma máquina de certa forma simples. Tem algumas máquinas aqui que ele até explica. Nessa aqui, por exemplo, tem toda a explicação do que acontece embaixo mas o desenho ele é bem didático, com números, o que vem antes, o que vem depois e isso serve simplesmente... São quantas etapas? Mais de dez etapas simplesmente para fechar a porta novamente. O garoto entrou, tropeçou numa corda e todo o mecanismo vai fazer a porta se fechar automaticamente. Essa máquina de Goldberg, o nome, ele simplesmente vai tentar dar uma pista desse exercício de teoria do caos, esse exercício da teoria do bater de asas de uma borboleta onde a menor ação que você faz em determinado local vai causar proporções gigantescas no futuro. No caso, a gente acompanha um garoto ele chama... é o Getúlio é um garoto gordinho que sempre teve seus amigos mas com o tempo ele foi envelhecendo e foi mudando os seus gostos e tal. O problema é que o resto dos colegas que ele tinha que eram amigos dele garotos e garotas eles mudaram de forma diferente e o Getúlio, com o tempo, ele foi se isolando cada vez mais. No entanto, esse grupo de amigos ou grupo de colegas de escola eles continuam indo sempre aquelas coisas típicas americanas onde todo mundo vai acampar, né? Aqueles acampamentos com essas barracas e tal o garoto até fica sozinho. E aí a história vai se desenvolver com o garoto descobrindo segredos do zelador e depois uma tentativa de fuga misturada com uma certa vingança do próprio Getúlio e do zelador contra todo o bullying e os abusos que essas pessoas sofrem que esses dois personagens sofrem e outros personagens sofrem. É uma história legalzinha até ela tem um envolvimento interessante mas tem algumas coisas bizarras e bem pesadas envolvendo esse líder do acampamento que os garotos populares gostam e o Getúlio detesta porque ele é sempre zoado por todo mundo inclusive pelo líder do acampamento e, bem, em determinado ponto a gente vê alguns casos de abuso de poder claro, em todo momento inclusive pedofilia que fica meio estranho a forma como isso aparece e, bem, não sei o desenvolvimento alguns elementos mais pesados que não foram ajudaram o personagem a ascender socialmente inclusive provocando alguns acidentes que quase causaram morte de colegas no passado dessa pessoa são elementos colocados para tornar o cara para dar uma aversão a esse personagem para a gente ter aversão a esse personagem mas que como não foi muito desenvolvido ele parece meio jogado e não fica legal não ficou legal na história só os abusos que ele faz a forma estereotipada desse personagem já foi suficiente para criar essa aversão mas aí alguns momentos essa antipatia mas algumas coisas que foram colocadas como esse caso de pedofilia que é completamente desnecessário ele acaba dando uma certa aversão na leitura e não no personagem é como se você está envolvido com aquela situação você entende o Getúlio entende o que ele quer se vingar e se virar contra a situação mas o algoz do Getúlio ele é excessivamente e desnecessariamente perverso e nojento a ponto de dos autores terem colocado coisas que não precisavam eu já entendi o recado não precisa descer até o fundo do poço se isso não ajudar na história que é uma história leve até certo ponto até o ponto de colocar esses elementos que como eu disse são desnecessários mas enfim essa é a máquina de Goldberg tem uma gramatura bem legal coloração meio amarelada do próprio papel dá uma situação bem interessante uma imersão bem interessante essa é a máquina de Goldberg vamos para o traje de rigor do Marcos Rei e adaptação por Gustavo Lambretta bem quem não conhece o Marcos Rei ele escreveu vários contos várias histórias é um jornalista pelo menos desde a década de 40 mas eu conheço alguma coisa da obra dele da minha infância quando a gente tinha o lançamento da coleção Pagalume não sei quem conhece essa coleção mas é uma série de livros e o Marcos Rei era um dos autores que frequentemente aparecia e normalmente em contos policiais como Um Cadávero de Rádio O Mistério dos Cinco Estrelas O Rápido do Garoto Dourado e várias outras histórias e eram histórias que me marcaram bastante e eu lembro até hoje delas então sempre que eu vi o nome do Marcos Rei me chamava a atenção o autor ele é super reconhecido no Brasil e morreu em 1999 fechando assim uma legião de fãs ou pelo menos admiradores órfãos do órfãos desse do Marcos Rei o Gustavo Lambreta em 2015 ele acabou lançando essa história que é um conto do Marcos Rei chamado Traje de Rigor e é uma adaptação bem interessante embora ela seja são quase 60 páginas mas é uma história extremamente simples de um grupo de amigos ou um grupo de conhecidos de bar que começam a beber conversar um com o outro acabam saindo para comemorar o aniversário de um deles e aí as coisas se desenrolam de uma forma cômica e banal mas que embora trágico ela a história acaba realçando a banalidade dessa dessa tragicidade é uma palavra horrível que não existe eu acabei de inventar mas enfim são desenhos interessantes eu gostei bastante do traço do Lambreta ele tem uma uma cadência legal a narrativa dele envolve mesmo sendo uma história como eu disse bastante banal de pessoas indo de bar em bar ao longo de uma de uma simples noite enfim uma outra mensagem interessante que essa história acaba passando é que os quatro personagens eles não são necessariamente amigos mas cada um deles a sua maneira tem a sua tentativa de se libertar ou se rebelar contra o mundo e contra o cotidiano deles mesmos ainda que sem coragem de se rebelar então a gente tem um jornalista que tenta vender uma arma a todo custo um dos personagens aqui que veste um smoking começa ele é o principal provedor que gasta em todos os bares para alimentar a sede por bebida um pai de família que está trazendo uma um um coisa de leite para está levando para sua família um pote de leite e ele é convencido facilmente a todo momento a ficar tomar um bar tomar uma bebida no bar e tomar bebida no outro ele fica reclamando reclamando mas continua seguindo esse caminho junto com esses com esses personagens e um outro que simplesmente é o Giannini que simplesmente está bebendo porque gosta de beber e incentiva o amigo de smoking a comprar mais bebida é é um conto de pessoas na minha idade cada um na sua numa situação social numa situação cultural diferente um cara casado um jornalista um cara um cara que vive no bar um cara solitário que está vestindo um smoking porque vai num baile de gala mas que nessa na situação deles se encontrarem meio que eles tentam encontrar brechas para se libertar de algumas amarras que a sociedade impõe ou que nós mesmos nos colocamos dentro da sociedade é interessante é uma história interessante um desenvolvimento acho que vale a pena quem gosta dessas histórias de cotidiano vale a pena ir atrás bem daqui a gente vai para Era um Pastor alemão do Murilo Martins publicado pela HQ Pollen um selo uma editora pequenininha mas que tem umas publicações que se destacam principalmente pelo design gráfico da revista não que a história não seja legal mas o design escolhido com essa gramatura alta as cores em alto contraste normalmente em amarelo e preto o desenho dos personagens que parecem origamis dentro de uma cor de um cenário chapado me chamam bastante atenção desde a primeira edição e essa era um Pastor alemão da continuidade a edição passada onde o Pastor alemão era um Pastor de ovelhas ele acaba se desentendendo como ovelha e acha que matou o bichinho e aí ele foge falando todo triste porque ele tem que guardar e cuidar e ele acabou matando uma das suas protegidas e aqui ele está tentando se reencontrar inclusive com a ajuda de lobos encontrar o seu lobo interior mais uma história engraçada pela sua inocência em alguns personagens e outros querendo passar essa perna principalmente no cão ele tem um nome simplesmente o cão mas que leva uma história para se despertar dos instintos primitivos é divertido olha só essa parte só de silhueta eu acho eu acho bem legal essa revista bem e aí para finalizar o vídeo estou tentando ser o mais conciso possível a gente vai para Demetrius Dante aqui a gente tem o volume 2 e 3 ele é um personagem criado pelo Will em 2008 que foi lançado diversos diversas histórias em fanzines em sites como o Petisco e aí tem essa coleção que eu já estou chamando de coleção o primeiro volume é de 2014 e o segundo e terceiro foram lançados em abril de 2017 e 18 espero que seja uma tendência para tornar essa história esse personagem um personagem anual pelo menos e aqui o Demetrius Dante é um detetive do sobrenatural o Will chama ele detetive do absurdo que é um Dylan Dog mais voltado com um pezinho na comédia e bem são duas nessas duas revistas a primeira o volume 2 ele vai se caracterizar com histórias com um compilado de histórias menores com outros roteiristas histórias legais como uma mulher que pede que contrata o Demetrius para salvar uma garota mas que no fim ele só estava manipulando o Demetrius para ele evitar que a garota fosse salva e ela morresse atropelada uma outra história de uma mística que pede para o Demetrius não interferir num evento que ela está causando que se passa mais ou menos na estação das clínicas em São Paulo que fica entre cemitérios uma região de muitos hospitais mas segundo ela uma região onde agrega muita morte muitos sentimentos ruins e ela está tentando fazer essa limpeza só que tem um porém celulares pararam de funcionar e ela está pedindo para o Demetrius não interferir porque isso é necessário tem uma história com o Homero que é um é o dono do sebo sebo de ceia vendedor de livros cego mas que ele tem a vida eterna por causa das musas e aqui ela termina a história com a primeira termina a revista com a primeira história do personagem do Demetrius Dante que ele foi criado em 2008 para uma publicação dentro da de um fanzine subsolo subterrâneo falei errado mas ele criou o Will criou esse personagem justamente para pegar um vácuo de um personagem que existia era um outro um outro detetive que existia na revista subterrâneo mas tinha acabado encerrado a série dele na edição em edições anteriores então ele resolveu criar um personagem novo também detetive mas agora ambientado ao invés de 1940 na década de 40 ambientado nos anos 2000 e ao invés de uma história embora tenha elementos do noir elementos típicos dos detetives e de investigação aqui a gente tem mais misticismo na primeira história ele está enfrentando ou encontrando pelo menos a lenda do do crocodilo que existe nos portos de São Paulo mas é uma história com um pezinho na comédia como eu já disse é legal de eu ter lido essas duas edições uma seguida da outra é que se nessa nessa revista a gente tem ela finaliza com a primeira história do Demetrius e essa relação que o Will fala sobre o Derek que é o personagem anterior da da subterrâneo o terceiro volume que se chama as sete vidas da gata ele vai se destacar dos dois volumes anteriores por apresentar apenas uma história e é uma história que vai explorar basicamente ela não é necessária toda a cronologia do personagem embora a cronologia não existe uma cronologia necessariamente para o Demetrius Dante o que acontece é que o Will ele vai resgatar alguns personagens como o Derek que vai virar quase como um mentor para o Demetrius Dante a história inclusive começa em 1940 num caso não resolvido do Derek ela vai resgatar a gatinha que vive com ele que é na verdade uma deusa egípcia que se transforma na lua na lua cheia ela volta a ser mulher na lua cheia aqui na capa está mostrando isso é tudo que o personagem essa gata que foi criada na verdade pelo Cadu Simões então ele vai o Will nessa história ele vai amarrar todos esses personagens numa única história o Homero aparece também faz uma participação especial e tal mas que me dá a sensação que agora o Will está querendo despertar plots dormentes desenvolver histórias maiores e talvez até criar uma cronologia única para o Demetrius Dante para os próximos volumes para o site do Petisco inclusive eu tenho sérios problemas em ler coisas digitais mas em revistas no computador mas eu me deu bastante vontade de ir atrás das histórias do Demetrius Dante que são publicadas no site Petisco então é isso é uma história bastante interessante do Demetrius Dante que acho que para quem gosta de casos sobrenaturais e mora em São Paulo porque o Demetrius tem uma relação bem interessante com a cidade de São Paulo acho que vale a pena ir atrás eu vou ficando por aqui foram cinco revistas que eu falei hoje elas sempre tomam bastante tempo mas eu acho que são revistas interessantes cada uma a seu modo em especial eu acho que vale a pena eu volto a falar do Demetrius Dante é um personagem que eu gostei bastante mas as outras também tem seu o pastor principalmente do pastor alemão mas as outras também tem histórias bem legais para se para tentar ir atrás e tal eu deixo o nome vou deixar o nome das revistas o nome dos autores e o tempo aqui embaixo mas provavelmente todos os autores são de fácil acesso pela internet e aí daria para conseguir essas revistas através deles a máquina de Goldberg como é da quadrinhos na companhia é provável que seja até mais fácil de encontrar numa livraria maior seja Saraiva seja Amazon ou qualquer outra livraria de na cidade nos shoppings eu mesmo comprei na FENAC essa edição há uns dois anos atrás estava na minha pilha de leitura pedindo para se lida e finalmente eu peguei mas enfim é isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me falem se vocês gostam desses personagens dessas histórias se vocês leram se não leram se conhecem os autores e me passem sugestão de outras revistas nacionais que seja interessante e atrás é isso vou ficando por aqui curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapéu do Preço lá no Facebook e a gente se vê no próximo episódio bons quadrinhos e aí e aí Obrigado.